Olá, meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Estamos nas Férias com Jesus! É, ontem já apresentamos para vocês o jogo Onde Moram as Emoções. E hoje é dia de colocar a mão na massa para montar esse jogo. Tá lindo, não é verdade? Ah, e é um tema muito relevante. Não deixe de fazer esse jogo que você vai ver o quanto é um momento rico, é um momento de aprendizagem. Ontem eu não falei, mas quero deixar registrado aqui que nós devemos orar pela saúde emocional das nossas crianças. É, mas antes quero te pedir que você deixe aqui a sua curtidinha, se inscreve no canal, deixe seus comentários e compartilhe com o maior número de pessoas, ok? Como eu já tinha falado, a gente precisa orar pelas emoções das nossas crianças. Então, termine esse período do jogo orando. Você vai ver que enquanto elas estiverem jogando, você vai identificar algumas crianças que têm problema com ira, com tristeza. E é esse momento em que a gente ora pelas nossas crianças, ok? Então, é uma oportunidade única de conhecimento. Nós conhecemos as crianças, as crianças se conhecerem, mas a gente também, né? Um autoconhecimento, porque quando as crianças estão falando, a gente também vai pensando, vai lembrando, ok? Deixa eu te dizer, aqui no Mais, né? Se você tá no notebook, no seu computador, no Mais, você clica, tem um link pra você baixar os modos, ok? Se você tá no seu celular, é na setinha. Clica aí, vai abrir vários links, inclusive um link em que eu tenho material que trabalha saúde emocional, caso você queira continuar trabalhando aí no Ministério Infantil da sua igreja. Mas tem o link dos moldes, tá? O que você procura? No nome do vídeo, tá? Então, o nome do vídeo é onde você vai achar os moldes, combinado? Baixa os moldes e vamos lá, passo a passo. Tem bastante coisa pra montar, mas tudo coisa fácil, tá? Então, a primeira coisa que você vai montar é essa lata. É, tô dando a expressão, tá? Nos moldes tem a expressãozinha que você vai tirar pra colar na lata. Se você não tiver uma lata como essa, como a minha, esse aqui é um pote de suplimento, tá? Se você não tiver, você vai usar o quê? O que você encontrou na sua casa. Pode ser um pote de cozinha, pode ser uma caixa, o que você tiver que você achar adequado, ok? Desde que dê pra colar e a expressão apareça e que as crianças possam segurar, tá valendo. E depois que você baixar os moldes, você vai começar a montar as casinhas, tá? Elas são bem importantes. Deixa eu falar com vocês a respeito do papel que eu uso pra fazer essas casinhas. Olha os papéis que eu uso, tá? Eu uso bastante esse papel Lume. Uso bastante, ele tem umas cores bem bonitas. Acho bem interessante. É, comprei essa marca aqui, ó, semana passada. Mas tem essa daqui também, que é bem famosa, o Lume. Tá? É, você pode usar também papel Color Plus, é esse daqui, ó. Ele vem do tamanho de uma cartolina, ele tem essa cor bem forte. O papel Color Plus, ele é diferente da cartolina, ele é melhor de lidar. A cartolina, ela rasga fácil, o Color Plus não. Ele é mais, além de ele ter cores que a cartolina não tem, ele é melhor da gente lidar. Esse daqui é o papel criativo. No começo do ano, quando vem essas coisas na papelaria, eu sempre compro. Porque daí vem mais barato, né? Esse aqui é o bloco criativo. Tem esse tamanho A4 e tem A3 também, ok? Vamos lá, então. Chega mais pertinho pra você aprender a fazer essa casinha. Antes, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esses são os moldes que você vai baixar pra colocar na parte de trás das casinhas. Tem também as expressões pra você recortar. E esse daqui é o que você vai colar nos cartões. Então, chega mais pertinho que eu vou te mostrar tudo passo a passo. Vamos lá, então, montar as nossas casinhas. Deixa eu mostrar mais pertinho pra você o detalhe de cada uma delas. Essa daqui é a casa da alegria. Bonitinha, né? Essa daqui é a casa da empatia. Essa daqui é a da tristeza. Nessa casinha aqui mora a emoção da raiva. É, todas as emoções moram dentro da gente, né? E essa daqui mora a emoção da paz, da calma. Quando a gente tá tranquilo. Bonitinhas, né? Eu vou montar com você aqui a casinha do medo, tá? É, lembrando que você vai precisar baixar esses moldes aqui na descrição aí do vídeo. Já tem os moldes aqui que a gente vai usar nos cartões. E esses daqui são os sentimentos que você vai recortar e vai colar na parte de trás aqui. Ok? Vamos lá, então, começar a montar a nossa casinha. Olha, esse papel aqui, deixa eu dar a medida pra você de quanto que ele tem. 32 centímetros por 29,5. Essa medida aqui é a medida de dois sulfites, que é o papel A3. Não sei se você sabe, mas quando a gente fala somente de impressão de PDF, você imprime em A4. A4 seria o tamanho de um sulfite. Ou você imprime A3. A3 seria o tamanho de dois sulfites. Ok? Então, esse daqui eu fiz com o papel criativo no tamanho A3. Mas você pode também comprar o papel Color Plus e recortar nessa medida. Como que você vai fazer? Você vai marcar aqui o meio, né? E daí você vai trazer essa parte pra cá e essa parte pra cá. Que a gente vai fazer essa aberturinha aqui. Tá? Pra encaixar aqui a parte do telhado, eu cortei as portinhas um centímetro a menos do que essa parte aqui da casinha. Por quê, Mara? Vou te explicar. Porque aqui é onde eu vou colocar o telhado. Ok? Ó, aqui a gente coloca esse telhadinho. Tá? Joga lá pra trás isso daqui. E daí, ela fecha. Então, recortou aqui um centímetro, já coloca o telhado. É um triângulo e eu coloquei esse reforço aqui pra deixar mais bonitinho. Muito legal, não é verdade? Agora, a gente já vai colar a porta. Como que fica essa porta? Veja. Eu vou colar ela só um lado. Porque se eu colar nos dois, ela não abre. Então, eu vou colar só desse lado aqui. Então, já tá aqui a porta recortada. Eu centralizo e eu coloco essa porta aqui. Ok? Essa porta, ela tem... 12 por 18. Você vai encontrar o desenho dessa casinha com as medidas. Ok? As medidas que você vai precisar colocar ela pra ela ficar assim. Não tem como eu colocar molde dessa casinha, porque vai ficar muita coisa. Então, eu vou colocar as medidas. Então, você vai achar lá a medida... Vai achar a porta desenhadinha e vai achar as medidas que você põe. Tá? Então, aqui é um retângulo de 12 por 18. Ok? Daí, você coloca o quê? A moldurinha dessa porta. Tá bom? Ó, aqui tá ficando meio solto porque eu tô fazendo com fita crepe pra poder andar mais rápido. Mas aí, você cola com a cola direitinho, espera secar. Ok? Agora, nós vamos colocar o quê? A maçaneta da porta. Muito bem, que bonitinha. Vamos abrir. E vamos montar aqui dentro a expressão do medo. Quando você procurar lá nos moldes, você já vai ver esse modelo desse olho, dessa sobrancelha. E você monta desse jeito aqui, tá? Monta os dois olhinhos e depois você junta eles e põe aqui, ó. Agora, a boquinha do medo. Olha, ele está espantado com muito medo. Ai, que bonitinho, não é verdade? Já montou a expressão que vai aqui dentro. E agora, você vira e aqui atrás você coloca a explicação do sentimento do medo. E o texto bíblico que você vai ter que ler com as crianças, ok? Esse aqui é o textinho pra você estudar, pra você aplicar lá com eles. E assim, você vai fazer com todas as outras casinhas, totalizando seis casas. Você vai cortar os cartões nas mesmas cores das casinhas, tá? Aqui, ó. As mesmas cores. Então, são quatro cartões pra cada cor. Vou te passar a medida dos cartões. Eles têm sete e meio por seis e meio. Mas você faz aí também o que você achar melhor. Se você quiser fazer maior ou menor, fica a seu critério. E você recorta os papeizinhos pra colar nos cartões. Esses papeizinhos, eles são pra você, pra criança falar sobre o sentimento. Pra ela desenvolver mais essa questão da saúde emocional. E são quatro cartões pra cada cor. E os quatro cartões precisam trazer sempre a mesma questão. O que você faz quando o que te deixa... Deixa o quê? Essa aqui é a cor da tristeza. O que te deixa triste. O que você faz quando está triste. Faça a expressão facial desse sentimento. Que sentimento? Da tristeza. Lembre um dia em que você ficou... Ficou o quê? Triste, ok? Então, todos os cartões, eles vão ter que ter essas quatro questões sempre. Ok? Pra quê? Pra que as crianças possam brincar e falar de todos os sentimentos. Então, essa brincadeira, você vai poder trabalhar ela durante muito tempo. Porque ela dá muita opção. Ó, isso daqui é bem esclarecedor. Combinado? Então, esses cartões, eles são muito importantes. Por quê? Porque são eles que vão ser colocados aqui dentro dessa lata. Tá? Ok? Então, você... Depois que eles estiverem prontos, você coloca dentro da lata. Tudo embaralhado. Que daí as crianças vão poder brincar. Ok? Depois que tiver tudo pronto, você já pode trabalhar esse jogo muito legal. Que fala aonde moram as emoções. E assim o seu jogo fica pronto. E você já pode começar as férias com Jesus. Trabalhando esse tema tão relevante. Como brinca com esse jogo, Mara? Vai até o final do vídeo. Que a gente vai deixar o link. Aonde a gente está explicando como que brinca com o jogo. Onde moram as emoções. Tem uma parte que as crianças perguntam. Tem um gestinho que as crianças têm que fazer. Tem uma música. Tá muito divertido. Não perde. Eu tenho certeza que as crianças vão amar essa brincadeira. E vão aprender muita coisa boa. Ok? Eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Melnick. Tchau. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.